Olá, trazemos os destaques do Jornal da UFIS desta sexta-feira. A universidade está com uma campanha de doação de sangue e medula óssea. O número de assaltos no transporte coletivo da capital sejipana cai 70%. E mais, sexta-feira tem agenda cultural com o melhor roteiro para o seu fim de semana. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações, acesse nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.